O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa que soma uma experiência de mais de 50 anos no Brasil. E é uma experiência exitosa, que conta com a participação social, conta com a participação do Estado, conta com o Estado nos seus níveis, nos três diferentes níveis, agindo em todos os 5.570 municípios do país, alimentando 43 milhões de alunos diariamente durante o ano letivo. Como esse programa tem impacto nas áreas da alimentação, na área de segurança alimentar e nutricional, na área do desenvolvimento econômico e social, como é um programa que é descentralizado e ajuda também a diminuir o índice de higiene, junto com outras ações do governo, e como tem uma ampla participação também da agricultura familiar, o que cria um desenvolvimento local sustentável, esse programa tem sido considerado como um programa de éxito, não somente a nível nacional, mas a nível internacional, tanto que os países, os países da América Latina, da África, esses países estão solicitando uma troca de experiência. Eles visitam, conhecem o programa, a gente trabalha com projetos, em conjunto com parcerias, junto com a AVC, do Ministério de Relações Exteriores, também participamos com a CGFOME, do Ministério de Relações Exteriores, nessa questão de ajuda internacional, ajuda humanitária, e atuamos em 11 países na América Latina, uns 13 países na África e Ásia, e ainda está em expansão. Não atendemos mais porque não temos mais capacidade de atender todo mundo junto. Trabalhamos pensando com a percepção de que, junto com o Ministério de Relações Exteriores, temos essa visão de que esse programa trouxe muitos benefícios à nossa sociedade e que também, porque é um programa sustentável, de desenvolvimento sustentável, que alia a educação e o desenvolvimento nesse mundo globalizado, da economia do conhecimento, no qual os países com mais conhecimento conseguem produzir muito mais, criar mais riqueza e eliminar aquele problema sério do mundo que é a pobreza, associada à fome e à miséria. A fome, que é essa falta total de meios para que a pessoa tenha uma subsistência digna, que é a grande preocupação dos países em desenvolvimento. E nós estamos nessa parceria com essa percepção de que esse investimento vai resultar em resultados positivos a médio e longo prazo para o país e para os países parceiros.